Fala galera, beleza? Bom, vai mais, Rafael PD aqui, mais vídeo de dica de batalha aí pra vocês, Sekiro, beleza? Dessa vez contra o Cavaleiro, cara, sofri um pouco pra dominar a IA dele, mas agora tá tranquilo, eu vou passar pra vocês aí, tranquilo? Eu acredito, eu que provavelmente, muito provavelmente eu vou postar mais vídeos depois aí fazendo da forma melhor ainda, tranquilo? Então deixa aquele likezinho, deixa no comentário o que vocês acharam, tranquilo, e compartilha nas redes sociais e nos grupos do Sekiro pra ajudar o canal a crescer, tranquilo? Ah, só uma lembrança, primeiro link da descrição, Mixer, me segue lá pra gente conseguir dois carros e conseguir parceria, beleza? Lá vai rolar outros sorteios de jogos pra galera aí, vai ser jogos, vai ser a porra toda, tranquilo? Então, partiu, lutar contra o Cavaleiro. Bom, vocês já estão assistindo um pedaço aí na hora que eu estava falando aqui, esse cara não é difícil, gente. Vocês vão ter que controlar a sua estamina, a sua barra de postura, ok? É o que eu chamo de estamina aqui. Vocês vão sempre trocar o golpe com ele, na verdade, defender igual agora. Eu já acabei de carregar ela toda, vocês vão defender todo esse ataque dele, dar duas espadadas e vazar. Tipo, vocês vão repetir isso o tempo todo. Enquanto as suas barras começarem a encher igual está ali, segurem um pouco, tá? Ok? Igual eu fugi dele aqui agora, eu preciso que ela esteja igual está agora, totalmente vazia. Vou segurar o golpe. Quando vocês verem que ele não vai dar aquele ataque, vocês se afastem um pouco, beleza? Porque é costume dele dar alguns outros ataques que não é conveniente pra gente punir. Tá? Vocês vão fazer isso aí até matar, tipo esse agora. Mantenha-se seguro, beleza? Então, não tem erro, cara. Às vezes você vai poder jogar a corda nele e puxar ele pra perto, sempre que aparecer. Como agora, de novo. Ele vai perder equilíbrio e vocês vão poder estar batendo. Tranquilo? Mais uma vez, defendendo. Defende as três porradas dele. Do combo, né? Claro. E põe duas vezes e sai. Podem evitar de sair esquivando, galera. Sai correndo, que é mais seguro. Beleza? É melhor você sair correndo ou até pular, cara. Essa corrida, essa peitada, vocês vão defender uma vez e esquivar. Beleza? Pra vocês ficarem na safe zone. Esse é o golpe dele que eu não tenho defesa. Vocês vão correr e pular pra longe dele. Não tem muito segredo. Mais uma vez, ele começou a fazer outro ataque e eu me afastei. Vocês notaram? Então, tranquilo, cara. Agora, ele deu esse ataque depois da corrida. Vocês ficam parados. Vão punir duas vezes. Vaza! Olha lá, o bicho vai ficar a erguinha pro Cotol. Vai ficar doido. Esse eu chamo esse trem de fatal. É, velho. É só correr. Vou correr, só corra. Aí, bateu uma vez, eu fico perto. Beleza. Ele começou aquele combo de três porradas. Eu fico perto dele. Bato duas vezes. E saio. Agora, eu vou me manter afastado dele até que a minha barra de postura esteja toda vazia. Igual agora, eu defendi uma vez e saí de perto. Vou defender uma vez e vou sair de perto. Faça isso. O resto da luta com ele, que eu não tenho segredo. Agora, eu tô com a barra de postura toda cheia. Eu vou ver que ele começou a dar o combinho. Duas porradas e vaza. Sempre duas porradas, tá, gente? Não batem mais. Tranquilo? Como a minha barra não tá totalmente vazia, eu só bati isso. Defendi uma vez e corri. Agora, eu tô com a barra, só que ficar perto do fogo é prejú, né? Não rola. Venha, doidão. Beleza, ó. Fiquei pertinho. É uma maravilha quando ele faz isso aqui, cara. É só fazer isso até matar ele. Dá o doce porrada, não empolga, tá, galera? Sai de perto. Fica tranquilo. Ele vai vir e ele vai fazer de novo. Daí, nessas horas que a gente estressa que é batendo o cara, acaba morrendo. Ó, mais uma vez. Venha, bata. Pronto. Siga isso aqui que vocês vão ser felizes nesse boss. Eu não vou ter nenhum tipo de dor de cabeça nele. Ok? Espero que isso esteja ficado bem explicado aí pra vocês. Tranquilo, galera. Que vocês tenham gostado. Que eu consiga ter passado pra vocês de uma forma complicada. Acredito que não. O cavalo, o cavalo me deu até lambir. Eu, eu. Execução Shinova, execução Shinov. É, meu irmão. Aqui tem a DFT de casa. Então é isso aí, galera. Deixa o like. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um pequeno guiazinho. Eu vou postar outros aí. Melhores. Beleza? Da forma de matar rápido, etc. Ok? Por enquanto, eu nem o pior personagem no jogo ainda. Tá desse jeito aí. Então, beijo no coração, galera. Valeu. Quem acha que o canal tem o mérito de merecer o apoio de vocês. Link tá na descrição. Valeu. Fui. E até mais. Muito obrigado.